Galera, eu quero falar uma coisa pra vocês, estou muito feliz de estar aqui, cantando aqui, e compra aqui o seu lanche, porque o dia é feliz, então, eu quero falar que eu tenho um canal no Youtube com 47 milhões de visualizações e 100 mil inscritos, inscreve lá viu, o meu Facebook é Dudu Rusa, o meu Youtube é Dudu Rusa e o meu Instagram é arroba Dudu Rusa Oficial E agora eu vou cantar uma música frugipoliana, que eu estou nela também, que é a Bate, Bate, Bate Coração, da Elba Ramalha Quando eu estou no primeiro lugar a 300, bate, bate, bate o coração, não liga, então, quem vai falar. porque o que se leva nessa vida, coração, é o amor Ué trinhando que a gente tem pra dar Porque o que se leva nessa vida, é o amor Ué trinhando que a gente tem pra dar Oito, tu, bate o coração Oito, o coração pode bater Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Bate o coração que eu morro Te abra muito prazer Oito, tu, bate o coração Oito, o coração pode bater Oito, tu, bate o coração Que eu morro Te abra muito prazer As águas só desarrumam mais Meus olhos vivem cheios da água Chorando, olhando o meu rosto De tanto de gosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Era mesmo pra valer Por isso que a gente vê Só fechar o coração Todo dia sem saber Por isso que a gente vê É só fechar o coração Que mana enquanto dia sem saber Oito, oito bate o coração Oito, oarte bate o coração Que eu svovo com muito prazer Oito, oito bate o coração Oito, o coração pode bater Oito, oito bate o coração Que eu svovo com muito prazer As águas falam mais Meus olhos me deixem de água Chorando o olho do meu rosto De agrado e de dor Fando uma água Fando um coração só que tinha morrer Amor era mesmo pra fazer Por isso a gente pena só fechar o coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena só fechar o coração E morre todo dia sem saber Suu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Suu, tu, bate coração Meu amor já não tô no meu rosto Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, bate coração Oi, tu, tu, bate coração Meu amor já não tô no meu rosto Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Tum, 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 tum Tum, 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 bate coração Eu morro de vocês aqui assistindo Eu com muito prazer